Como colocar capa nos vídeos dos shorts pelo celular antes mesmo de postar eles na hora de programar, de criar os seus shorts? Você sabe como? Não? Então vem comigo! Hello meu povo e como vocês estão? Lara e a Thaís por aqui em mais um vídeo aqui nesse canal maroto de tutoriais e hoje vamos falar sobre YouTube shorts. São os vídeos verticais aqui no YouTube, os vídeos rapidinhos, os vídeos curtinhos. O que acontece? Quando a gente sobe um vídeo ali nos shorts, etc, o YouTube escolhe aleatoriamente um trecho do vídeo pra ser a capa do seu vídeo. E geralmente é um trecho péssimo, que você tá tipo ancareta ou qualquer outra coisa. Então tem como a gente escolher um melhor trecho ali do vídeo pra ser a capa do nosso vídeo. E é isso que eu vim te ensinar no vídeo de hoje. Bora pra primeira tela que eu já vou te mostrar tudo. Bom, tô aqui na tela do meu celular e o aplicativo que nós vamos usar é o do YouTube. É esse daqui que tá circulado na tela pra você, tá vendo? YouTube. Não é o YouTube Studio, não. É esse daqui não, tá? YouTube normal. Você vai abrir aí o seu YouTube e aí vai abrir a tela do YouTube normal. Clica lá embaixo no símbolo de mais. Clica em criar um short. Uou, ele tá me mostrando aqui, né? Aí você vai clicar aqui na esquerda, olha só. Lá embaixo, ó, pra você escolher aqui qual vídeo que você quer subir. Pô, pô, eu já vou continuar te ensinando, mas antes eu quero te pedir um por favorzinho pra dar um like nesse vídeo também pra se inscrever aqui embaixo no canal. Vou clicar aqui num vídeo que eu já deixei pronto, que é esse primeiro vídeo aqui. E clico lá embaixo em concluído. Ok? Não quero adicionar mais nenhum vídeo e tal. O vídeo já tá totalmente pronto. Clica lá embaixo no V. O vídeo tá aqui. Clica lá em cima em próxima. E aí aqui, né, tem como você colocar legenda, várias coisas aqui do seu vídeo. Vou clicar aqui. Olha só, tem a imagenzinha lá em cima, tá vendo? Você vai clicar em cima do lapisinho nela, olha lá, lá em cima na esquerda. Clica no lapisinho. E aí aqui você consegue arrastar pra você pegar o melhor trecho do seu vídeo, tá? Pra ser a capa do seu vídeo, olha. Eu posso pegar qualquer trecho, acho que vou pegar esse aqui do Porto Soco, acho que tá bem bonito. Aqui, olha. Escolha aqui. Arrasta até o momento que você quer. Opa, e achei. Exatamente assim que eu quero. Clica lá embaixo em concluído. E pronto, aí você pode acabar de configurar aqui o seu vídeo, tá? Normal que ele já vai tá com essa capinha aqui, vai sair com essa capinha aqui. Ah, e pela série, que dica marota, hein? Você não esperava ver que isso é tão simples, fácil e rápido, não é mesmo? Como todos os nossos vídeos aqui. Então, se você é novo por aqui, saiba que a gente tem muitos tutoriais legais, tá? Aqui, não esquece de se inscrever aí no canal. E pra quem já é de casa, solta o dedo no like aí, galera. E deixa lá nos comentários falando o que você achou desse vídeo. E sugerindo temas para os próximos vídeos aqui do canal. O que você gostaria de aprender? O que você gostaria de ver por aqui? Deixa lá embaixo nos comentários, tá? Lembrando que esse vídeo aqui, ele faz parte de uma playlist chamada YouTube do Zero. Uma playlist que eu criei aqui no canal, onde eu te ensino tudo, tudo, tudo sobre o YouTube. Tudo que me fez crescer aí em tantos anos de YouTube, tá bom? Não esquece de clicar aqui em cima na letrinha I que tá mostrando pra você no card. Ou aqui embaixo tem o link também dessa playlist na descrição do vídeo. Olha, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri